Começamos essa transmissão com as principais informações do dia, faleceu agora há pouco o querido cantor, a gente vai trazer as informações para você dessa informação triste aí que atinge o mundo da música, a apresentadora Ana Maria Braga revela câncer ao vivo na Rede Globo de Televisão e dá detalhes sobre sua situação, o seu estado de saúde. Temos ainda situação envolvendo o cantor Erasmo Carlos, um dos grandes nomes aí da música brasileira e notícia que chega agora, sem vinheta mesmo, a gente já começa o TV News porque tem uma bomba envolvendo, gente, um jogador de futebol, está aqui, dada pelo site da revista Choquei. O jogador de futebol que fez parte do Flamengo, o Pablo Mari, agora há pouco teria sido esfaqueado. A informação foi dada agora há pouco por alguns portais da imprensa de todo o Brasil, aconteceu há poucos minutos, esse Flamengo jogador acabou sofrendo isso enquanto estava num shopping na Itália e além do zagueiro, outras quatro pessoas teriam sido atacadas de acordo com as primeiras informações, inclusive aqui do site da revista Choquei. Essas pessoas foram atacadas em um shopping de Milão na Itália, uma delas estaria em estado crítico, de acordo com as primeiras informações que chegam. O jogador de futebol teria sido levado aí para um hospital da região e a gente fica aqui na expectativa para saber o estado de saúde do Pablo Mari, porque isso aconteceu realmente agora, a gente até não colocou a vinheta, porque chegou a notícia com a gente aqui entrando ao vivo, se a gente tiver novas informações, a gente passa para você, porque realmente uma situação muito triste aí que atinge o Flamengo também, apesar dele agora nesse momento, não está jogando no Flamengo, está no exterior, mas realmente muito triste. Vamos lá gente, eu sou Fernando Borges, esse aqui é o TV News no Ar, não esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer isso rápido e fácil, é só clicar no botão vermelho da inscrição, dê seu joinha, dê seu like, ajuda muita gente a fazer o nosso trabalho. A apresentadora Ana Maria Braga, hoje a gente emocionou o público, tudo porque a comunicadora acabou revelando, gente, que foi diagnosticada recentemente com câncer. A informação pegou todos de surpresa, a gente lembra que a Ana Maria Braga já tinha passado por outros problemas de saúde desse tipo no passado e dessa vez, de acordo com essas primeiras informações dadas pela própria comunicadora, o câncer teria atingido a mama da Ana Maria Braga, tá? São essas as primeiras informações. Só que tem uma notícia positiva disso tudo, perguntando para você qual é a melhor apresentadora das manhãs da Rede Globo de televisão, vai dizendo aí nos nossos comentários, sua participação sempre muito importante para a gente, é a Ana Maria Braga ou é a Patrícia Poeta, vai comentando, vai participando aqui conosco. Tá aqui a matéria para você. Ana Maria Braga surpreende ao revelar câncer de mama e ao lado dos médicos ali, de um médico, ela trouxe ali um desabafo muito emocionante, muito potente, né, em meio aos dias de hoje. Olha só o que a Ana Maria Braga falou. Tive vários tipos de câncer e tive um câncer de mama também, porque não teve assim uma repercussão, porque eu descobri pelo autoexame e olha que faço controles. Descobri tomando banho. Quando eu toquei, senti um nódulo que não estava ali um tempo atrás. Começou, né, a comunicadora a dar detalhes, né, sobre como teria feito essa descoberta, né, e é muito importante a Ana Maria Braga está vindo agora ao público, explicando o que aconteceu com ela, como esse câncer na mama foi descoberto, porque acaba também, né, gente, auxiliando outras mulheres. Ela mesma, né, apesar de estar sempre ali indo ao médico, foi quem sentiu algo estranho e acabou fazendo o autodiagnóstico. Na sequência, o médico Antônio Buzayde, que cuida da jornalista, explicou como a Ana Maria Braga identificou esse câncer nela mesma. No seu caso, o tumor era pequeno e superficial. Na maioria, não é assim. O autoexame ajuda, mas a mamografia é muito superior. O ultrassom complementa e muito nas mulheres abaixo de 50 anos. O autoexame ajuda, mas a mamografia é muito sensível. E, de acordo com a Ana Maria Braga, apesar de que ela está revelando esse problema de saúde agora, segundo a Ana Maria Braga, ela já estaria curada, né, desse câncer de mama. Não ficou tão claro quando ela fez essa descoberta, mas, segundo a Ana Maria Braga, ela já estaria curada desse câncer de mama. Lembrando, gente, que, para os médicos, né, eles consideram a cura completa de um câncer após um período, aí, de 4, 5 anos, que é chamada, aí, de fase de remissão, porque é muito comum as pessoas que passam por câncer, muitas vezes, a doença voltar nesse período. Então, tem todo o acompanhamento médico, justamente, né, para ver se a doença vai ou não vai voltar. Imagino eu que a Ana, que já teve vários, né, problemas desse tipo, faça ali um acompanhamento, né, ainda mais forte, né, ainda mais sério diante de tudo, né, o que ela acaba enfrentando. A gente tem novas informações que chegam agora a respeito do jogador de futebol, gente, que foi esfaqueado agora há pouco durante um passeio no que seria, segundo as informações que chegam para a gente, um mercado dentro de um shopping na Itália. O zagueiro Pablo Mari, do Monza, o jogador deu entrada, segundo aqui no hospital Niguarda, e, segundo as informações, ele estaria consciente e falando. Que bom! As primeiras informações dizem que um homem de 46 anos tomou posse de uma faca que estava no local do supermercado, né, e aí começou a atacar as pessoas. Alguns sites falam em cinco pessoas que foram atacadas por esse homem, incluindo aí o jogador de futebol Pablo Mari, que já foi do Flamengo, e outros sites trazem a informação de que teriam seis pessoas. Mas, né, a atualização que chegou agora, ele já estaria consciente e falando, segundo as primeiras informações que chegam, vamos mandar aí energias positivas, né, para esse atleta que está passando, né, por esse momento tão difícil. Uma informação também que ganhou destaque hoje na mídia envolve a atriz Cássia Kiss, que está no ar, na novela Travessia. A Cássia Kiss, ela deu uma entrevista para a Leda Nagri, né, jornalista bastante conhecida. Foi uma entrevista dada através, né, de uma live em que a própria Cássia Kiss, ela participou. E durante, gente, a fala da Cássia Kiss, ela acabou dizendo, né, que homem com homem não gera filho, mulher com mulher não gera filho. Foi aí a abordagem da Cássia Kiss, que disse que as escolas estariam tentando aí fazer uma mudança na cabeça das crianças, que segundo a Cássia Kiss, ela discorda por ser católica. Lembrando que a própria Cássia Kiss já confessou ter feito, né, a retirada, né, de uma criança. Ela diz que se arrepende desse fato. Mas, após as declarações da atriz, que eu pergunto para você o que você acha, né, dessas declarações muito fortes feitas pela própria Cássia Kiss, ela começou a ser muito atacada nas redes sociais. As pessoas começaram a mandar muita energia negativa, não só na questão de crítica, que faz parte, né, do jogo, que faz parte do show, mas também com muita gente também falando que desejava ali o mal para a Cássia Kiss, que ela deveria não estar aqui entre nós. Foram críticas, como eu disse, extremamente pesadas e que chocaram a todos, né, que acompanhavam aí a situação dessa atriz, que está no ar, repito, na novela Travessia, fazendo aí um dos personagens de destaque. Eu acho assim, que todo mundo tem direito a falar aquilo que pensa, mas aí fica também o direito do público de dizer aquilo que pensa também. Só lamento que, muitas vezes, esses ataques passem, né, da argumentação e virem para a violência. Se acharam, né, que a Cássia Kiss fez, né, um comentário homofóbico, né, que é, inclusive, criminoso, processem a atriz, tem todo direito aí de fazer isso contra ela, mas se rebaixar aí, e desejando mal, falando que vão fazer coisas terríveis contra a veterana da televisão, aí eu já discordo e discordo muito, porque a situação vai ficando muito pesada e muito chata. Vai dando seu joinha, vai dando seu like, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. Vocês sabem, né, gente, que a Luísa Brunet tem uma filha, né, muito conhecida, que é a modelo Yasmin Brunet. Recentemente, gente, a Yasmin se envolveu numa polêmica policial. Ela, inclusive, também é o apresentador Luiz Bastos. A gente trouxe aqui na TV News. Uma moça acusou a filha da Luísa Brunet e também o apresentador da Record TV de participarem de um suposto esquema, gente, criminoso, envolvendo aí venda de pessoas. Uma situação super pesada. Agora, a Yasmin se pronunciou, conforme mostra essa reportagem do TV Prime, trazendo aqui a versão dela, porque eu prometi que quando ela se pronunciasse, trazia, né, então estou trazendo nesse momento, após a acusação, né, dessas acusações que eu acabei de citar, ela disse que não vai se calar, né, e entrou agora, né, com... Prestou um depoimento, inclusive, na delegacia nessa quarta-feira, segundo aquelas informações da TV Prime, e disse que vai, né, processar a pessoa que falou isso contra ela, que foi uma moça que, inclusive, estava desaparecida, e que agora os advogados da Yasmin Brunet estão atuando, né, diante dessa situação, né, que é muito triste e muito polêmica, né, porque, nossa senhora, a gente já viu de tudo e, de repente, chega aí essa informação bombástica, né, gente, já, já, triste notícia, infelizmente perdeu a vida, né, cantor muito querido, a gente vai trazer todos os detalhes pra você, agora temos informações a respeito também de um artista muito querido, que é o tremendão, né, o cantor Erasmo Carlos, que já, há muitos anos, faz, né, parcerias com o cantor Roberto Carlos, ele recentemente foi internado em um hospital do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né, por conta de problemas pulmonares, né, esse foi o motivo aí da internação do cantor Erasmo Carlos, né, naquele primeiro momento, aquelas primeiras informações que chegavam a respeito, né, do tremendão, e, na sequência, né, foi detalhado que o estado dele era delicado, já está há 10 dias internado, passando por muitas situações, os médicos, inclusive, chegaram a dizer, depois de um comunicado da própria equipe do Erasmo Carlos, que a equipe, né, do Erasmo Carlos chegou a dizer que ele, em breve, voltaria a fazer os shows, vai ter um seu joinha, gente, faz toda a diferença pra gente, que ele, em breve, ia voltar a fazer os shows, etc, e aí os médicos falaram que não, que, ah, que não era bem assim, que a situação dele era necessária, necessário investigar o que estava acontecendo com ele, e agora a gente tem novidade sobre isso, publicada pelo site da revista Veja, porque ele recebeu um novo diagnóstico, olha só, o músico foi diagnosticado com síndrome edimigênica e está sendo submetido a exames, eu nunca tinha ouvido falar nisso, gente, olha só, internado desde os dias 17 de outubro, o cantor Erasmo Carlos foi diagnosticado com síndrome edimigênica, segundo o boletim médico, né, divulgado pela equipe médica, né, do artista, vou até jogar aqui no Google, porque eu confesso que eu não sei o que é isso, segundo as informações aqui, olha só, o que é a síndrome edimigênica, quadro que atinge o Erasmo Carlos, segundo, né, esse comunicado, né, e aqui traz aqui informações do médico vascular e angiologista Tiago Rocha, ele diz o seguinte, que o termo vem de edema, ou seja, de inchaço, provavelmente é um quadro de edema generalizado que pode ter causas diferentes, ele pode ter causado pelo mau funcionamento do rim, fígado, do coração, para todos os casos, tem formas na medicina de reverter, então ele estaria com edema muito grande, pelo que eu entendi aqui, segundo as informações do médico que conversou com o jornal Carioca Extra, trazendo aí detalhes sobre o estado, né, de saúde do Erasmo Carlos, que é uma figura muito querida, que é uma figura muito amada e que a gente, claro, estende aqui nossas vibrações, orações, mensagens positivas para ele. Chega agora, gente, triste notícia, né, a respeito de uma perda no mundo da música, com certeza muitos vão se lembrar dele, porque é um cantor conhecido não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e o destaque foi dado através do site da revista Quem. Faleceu o cantor Jerry Lewis, aos 87 anos, segundo aqui o TMZ, O cantor que é famoso pelo hit Great Balls of Fire, estava em sua casa, no Tennessee, ele era considerado uma grande lenda do rock'n'roll, a música que eu acabei de citar, né, é muito conhecida, né, desse grande artista, né, a Great Balls of Fire, que é o Jerry Lewis, segundo aqui as informações da revista Quem, o Jerry Lewis, ele infelizmente acabou perdendo a vida, um cantor e compositor pianista aí de mão cheia, que infelizmente se foi. É isso, gente, encontro você na próxima conexão.